Vamos falar do Atlético Paranaense, furacão em duas frentes. Não vamos nem falar da equipe alternativa de aspirantes que vai jogar contra o Toledo, que foi destacado pelo Luan Soares. O negócio é a Supercopa do Brasil. E aí, dá para o Atlético? Eu vejo de igual para igual, Fumá, sem que nem venciar. Dá. E eu até, o Puri falou aqui na primeira participação, já abordando alguma coisa em relação a esse jogo contra o Flamengo. Eu acho que o Atlético está bem enfraquecido em relação ao que era o ano passado. Está bem enfraquecido, sabe? A saída de alguns jogadores, Camacho, do Bruno Guimarães, o próprio Rony, que agora está de volta. Eu acho que enfraqueceu demais o time do Atlético Paranaense e, principalmente, o time do Atlético até agora. Pelo que a gente viu até agora, não passou a confiança que tinha aquele time do Thiago Nunes, sabe? Entrava um jogador, saía outro, não deixava. Caiu o ritmo, você, Edessa, sabe melhor do que eu, porque você viveu o dia a dia do Atlético Paranaense, acompanhou todos os jogos. Eu acho que hoje o time do Atlético é um time enfraquecido, enfraquecido. Na minha opinião, o Flamengo é favorito, é favorito. O time do Flamengo ainda é melhor, o time do Flamengo ainda é melhor. Para mim, vai ser assim, não digo com divisor de águas, mas eu acho que a partir desse jogo contra o Flamengo, a gente vai poder ter uma noção um pouco melhor do que o Atlético será capaz de fazer na temporada. Jean-Claude Lima, vem o Léo Pereira. Cruel de fumaça, né? Não, ele é quente, né? Não, ele é cruel, né, cara? O cara faz uma análise praticamente... Deixa o quebrou você. Ó, o Léo Pereira vai jogar contra o Atlético. Vou te dar uma ajuda aí. Pois é, mas é o seguinte, olha, o Fumaça tem razão. É uma análise crítica, é uma análise dura. Eu concordo principalmente com essa questão do elenco enfraquecido, né? E acho que os próprios jogadores sabem disso. É um jogador hoje esclarecido. Ele sabe, quem está do lado dele, ele sabe que ele pode tocar uma bola na minha cancha para o Bruno Guimarães. É diferente de você tocar uma bola para o Marquinhos Gabriel, né? É. Então o jogador sabe, ele tem plena consciência. Agora, eu acredito também que o Flamengo é favorito, né? Mas eu quero ouvir atentamente a análise do Purê sobre o clássico de ontem, né? Porque ser favorito, o Curitiba também era contra o Manaus. Deu no que deu. O Sport também era contra o Prusky. Os exemplos são inúmeros, né? Então, um time para consolidar a supremacia sobre o outro é dentro do campo. E mesmo o Flamengo sendo favorito e mesmo o Atlético estando enfraquecido, é um time que tem um padrão técnico, é um time que tem um padrão tático. Não é uma galinha morta que vai enfrentar a equipe do Flamengo. Agora, é impossível praticamente não reconhecer, até pela ambientação do estádio, a torcida do Flamengo vai estar em uma imensa maioria, né? Não é difícil imaginar e deixar de admitir que o Flamengo é levemente favorito. É, existe uma situação, eu falo aí duas coisas para corroborar isso. Primeiro, ontem foi o 13º dia de treino do Flamengo. Então, são três jogos. O Atlético vem treinando, estou falando na campo, correndo, 30 dias. Então, e ontem no clássico, que a gente vai falar um pouco depois aí, é muito mais claro. Só que tem uma situação que o Fumaça colocou que ela é correta. De repente, o Atlético perde, não significa que acabou o mundo. De repente, o Atlético ganha, não significa que é o melhor time do mundo. Tem que cuidar com isso também. Porque, assim, é um jogo que eu, particularmente, acho um absurdo. Um jogo desse tem que ser feito no meio da temporada. Todo mundo bem, jogo bom, entendeu? Cara, e não às 11 da manhã. Às 11 da manhã em Brasília, calor, umidade alta. Isso é um absurdo. Aí, desculpa, umidade baixa, seco demais. Então, o problema todo é exatamente, vou adiantar aqui ontem, os últimos 30 minutos do Flamengo ontem, por ser o 13º dia de treino, com bola e corrida, estava morto. Isso é um bom negócio. O Atlético tem que propor o jogo.